Enquanto muitas celebridades enfrentam términos de relacionamentos, a jornalista Sandra Annenberg demonstrou que seu amor está inabalável. Neste dia 21 de setembro, a comunicadora surpreendeu a todos ao resgatar o álbum de fotos de seu casamento e trocar um apaixonado beijo com o jornalista Ernesto Paglia para comemorar seus 20 e 7 anos juntos. Através de sua conta oficial no Instagram, Sandra compartilhou uma publicação especial para celebrar essa data significativa. Os jornalistas apareceram radiantes na selfie que tiraram segurando o álbum de fotos de seu casamento. Em seguida, recriaram o momento mais aguardado da cerimônia, o beijo. No fundo da imagem, era evidente que Ernesto mantém viva a chama do romantismo ao longo do relacionamento, pois presenteou sua amada com um belo buquê de rosas vermelhas.